E aí, pessoal, hoje eu trago aqui pra vocês um filme bem interessante que nos faz, assim, começar a acreditar em certos filmes que se eu tivesse lido ali a sinopse eu não ia querer ter visto, achando que é uma coisa muito, muito trash, assim, muito ruim. Mas não, esse filme surpreende, principalmente se tu não lê a sinopse. Mas ela também não tá entregando muito, assim, ali, as coisas, que é As Ruínas. Esse é um filme achado ali na Netflix de 2008, que traz a Jenna Maloney, que é bem conhecida, e o Sean Westmore também, falando justamente, assim, sobre ruínas em Cancun, ali no México. Então é sempre aquela coisa, assim, que ali no México tem aqueles rituais, né, aquela coisa mais antiga, assim, arqueológica, tem aquelas ruínas famosas. Então, esse filme fala sobre isso, que ali é um grupo de jovens que, como sempre, né, tá passando as férias ali no México e cada um tem a sua historinha. Mas eles resolvem ir pra uma ruína lá, bem diferenciada, que um alemão diz que é bem legal e tal. Só que acontecem certas coisas que não são tão legais. Então, né, fica a critério de vocês aí assistir esse filme. Mas eu gostei bastante, me surpreendeu. Ele, apesar de uma coisa estranha, que é o que acontece ali, porque literalmente parece um filme muito ruim, mas é um filme que dá certo, porque incrível que pareça.